Como é? Meu nome é Sorayda Molina Arandel. Salmo 134, explicação. Foi Salmo 120, nós vamos ver a cultura e salmo que aqui está descrevidos um salmo que pertenece a série de canticas de peregrinação. A peregrinação é um viaje para ir à terra santa, onde chega e viaja aqui e reza, alabar e acordar com o grande Deus. A peregrinação é um salmo que está cantando e alabando, subindo e caminhando para Jerusalém. E o festival é um salmo que está cantando e alabando, em Jerusalém, um canto de peregrinação. David, sua escritura está bem no salmo 122, 124, 131 e 133. E no salmo 127 é um salmo de Salomão está bem diante. Um peregrinação é um viaje rápido e profundo. Eu vou estar com mais coisas para a sua intenção para chegar na terra santa, para o lugar sagrado que eu vou visitar por motivos religiosos. Eu vou rezar, reflexionar na vida, reflexionar na acción e também pedir perdão. na caminhando. Mas assim na ei, ora eu vou chegar no lugar santo para ofrecer a Deus em ter bocuração. E Jerusalém está o lugar sagrado, mas o templo está, e o casco do Senhor está na inã. Assim na ei, este cinco stop acaba com a oração de anoche. Senhor, está bendicionado durante, 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 especialmente na Jerusalém, com o casco do Senhor. Nós podemos imaginar, nós mesmos, e ora, como viajaram na angela para ir para o lugar aqui, e como viajaram na Bini, e viajaram na bai fora do lugar aqui. O sacerdote nam parana e temple de Meinta, trempan de Meinta, está bendicionado e snang cutindi bai, e está bendicionado e snang cuta yega. E tem anoche, mestrase oraxon. Gradesi Deus pedia e pidi protecção pa anoche e bendicion. Tase oraxon pa agradeci Deus pa tur peru turcos, cutia a baipum, cucununcu e cosecha a baipum, e pa tur favor recebi. Ta isa man e bendiciona. Ta bendiciona e Dioz coa creaxelo e terra. Dioz na su turno ta bendiciona su creaxon e e pueblo. E assim na e tahase, co nos tambe tur peru tur dia. Ta pensei, me ta encuraxato rende pa virajende nan, moenan e hombernan di oraxon. Paso ku oraxon, nos pomove emanan di Dioz, pa risibibendisyonan, pa haña liberasyon, den kostan ku tabai robes, pa haña sanasyon, den enfermedat nan i maleza nan, di mente, alma, spiritu, e di curpa, e pa tambe, por traña e transformasjon, ku Dioz que dunan nos, di un vida pieu, pa un vida nobo. Anto e vida nobo, tu un vida macha macha bonita mes, eta enlighten, eta luz. Anto orabo biba den luz, nun hende no por pagabo luz, pol usta ba e brilla, e brilla, e brilla, e vira mas grande. Paso botecana ku Jesus. Dioz benishanabu ricamente, Anto, have fun with the journey.